Fala família, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês aí como vocês podem fazer a pintura em fulmer, tendo ela em brisa ou em plástico, tá? Vamos usar a antena de moto aqui para dar o exemplo, beleza? Vou mostrar aqui antes e depois aqui no final do vídeo, tranquilo? A gente vai também fazer um teste também, um teste já pintado no fisco, né? A gente vai tentar deixar o meio parecido o próximo e também vai aplicar o verminho na minha capinha do fisco da moto. Eu vou mostrar para vocês aí como vocês podem fazer, tranquilo? Então se você não é inscrito aí, já aproveita, se inscreve, deixa o like aí, o joinha aí e aproveita aí, amigo, também vai nas nossas redes sociais, aqui embaixo aqui vai estar as nossas redes sociais, o Instagram, nossas fanpage, beleza? Se você quiser participar do nosso link no WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição, tranquilo? E aí meus amigos, essas aqui são plásticos, né? Policarbonato aqui de... a gente vai fazer, eu acho que é policarbonato o nome desse material, tá? Vou deixar depois o nome direitinho aqui na descrição para vocês. E também essa antena, tá? Essa antena já é vermelha, né? Um tomzinho vermelho. Vou chegar um pouquinho, melhorar a câmera aqui para vocês. Eu vou tentar deixar um efeito mais bacana aqui, deixar ela fumê também e com desenho vermelho, beleza? Já aqui a gente vai fazer um fumê preto, com detalhezinho também em vermelho. E essas aqui também são da minha moto de fisco, tá? Esses dias agora eu quebro um lado aqui, eu resolvi pegar um aqui que eu já tinha na sucata. E vou tentar deixar do mesmo tom aqui, tá? Como a gente vai fazer nas lanternas, né? Como a gente vai fazer aqui nas lanternas, eu vou tentar fazer aqui também nessa daqui. E vou ensinar aqui para vocês como é que a gente faz a catálise e como faz a mistura, né? Dos componentes, tá certo? Para começar, meus amigos, eu tive que adiantar um pouco o vídeo. Eu tive que aplicar logo na lixa 800 para acelerar um pouco o vídeo para não ficar tão extenso, tá certo? Então vamos lá. E aí pessoal, vou mostrar um pouco do material que a gente vai utilizar, tá? A gente vai usar o selador 081, um alto solo, tá? Vai usar a tinta preta Vulcano aqui, preto lisa. Vai usar também o vermelho calcaia, tá? O vermelho calcaia da Honda Moto e esse preto Vulcano aqui da Fiat, tá? São todos os dois bases de poliéster. E também usar o verniz 7100, tá? O verniz 7100 já vem acompanhado no kit. Vem acompanhado no kit com este catalisador aqui, ó. O 071. Como eu falei antes, aí já fizemos o lixamento. A lixa que eu usei foi a 800, tá? Eu somente lixei a parte onde vai ficar para fora aqui. E parabéns. E nesse lado aqui a gente lixou dos dois lados, tá? A gente usou tanto, lixou tanto dentro como fora aqui da lanterna. Nessas peças aqui eu não fiz o lixamento dentro, não queria descolar a lanterna, tá? Fiz só o lixamento aqui por fora mesmo. Todas as quatro. Aí, voltando aqui. A gente vai usar uma fita de fileteamento aqui, ó. É... de 4 milímetros, eu acho. É... usar uma fita crepe. E... alguns estiletes aqui para fazer os cortes, tá? Essa fita aqui pode ser qualquer modelo aqui. Qualquer variante. Essa marca aqui é a que eu estou usando é da Norton, tá? Vocês também, dependendo do desenho que vocês for utilizar, vocês podem usar só a fita crepe, tá certo? Eu vou começando aqui fazer o design que vai ficar aqui nesta capa, tá? Vou começar aqui. Eu vou fazer o desenho aqui na borda dele. Depois a gente faz o preenchimento aqui. Aos poucos que eu vou fazendo aqui, vou mostrando para vocês, tá certo? Tá certo? Eu vou usar o desenho aqui na lanterna, para fazer de amostra aqui, para fazer o design por ele. Eu faço o desenho aqui pra fazer o desenho aqui. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto